Olá, pessoas incríveis da internet! Karen Baquinha aqui, meu cabelo está um pouco... UUH! Seu vasinho! A gente tem meu quê? Mais um episódio de... Gaveta tutopala! E, cara, dessa vez a gente tem aqui a gaveta de blush e bronzeadores. Essa gaveta, ela tá completamente soterrada. E, cara, coisas precisam sair, porque eu tenho, por exemplo, esse blush aqui, que precisa entrar. Esse precisa entrar da Flash, que é um blush em creme. E eu sei que eu detestava produtos em cremes, mas agora eu tenho gostado. Tem o blush da Florence também, que ele veio quebrado e eu consigo consertar e ele precisa entrar também. Já esperem vídeo longo, porque tem muito produto nessa gaveta. Não vou dividir, né? Porque se eu fizer um vídeo curto, vocês vão reclamar. Como é que tudo que tá saindo, ó, isso é tudo bronze. E as minhas unhas, elas estão personalizadas. Chama-se o Mi. Metade, e a metade eu ainda estou trabalhando em comer. Então, vamos lá. Nossa, o tipo de coisa tá fazendo suor e tirando as paradas, né? Na verdade, assim, eu fico um pouco indignada. Gente, meu toque não permite, por quê? Tem blush, iluminador e bronze. E aí você compra umas paletas, por exemplo, a paleta da Becca. Coisa linda, assim, uma obra de Deus, né? Tem esse iluminador lindo, esse bronze lindo, esses dois blushes lindos. Mas em qual gaveta eu vou pôr essa merda? Porque tem bottle, blush, bronzer e iluminador. E, cara, não dá pra caber os três numa gaveta. Então eu vou ter que ter uma gaveta pra paletas mistas. Tem uma outra coisa sobre as paletas também. Eu sempre esqueço que elas existem na minha vida. Então, minha vida é muito difícil, gente. Problemas reais, assim. Olha quantas paletas, Jesus Cristo. Vamos... Vamos... Gaveta, bota tudo na gaveta de novo. Ela tá um pouco soterrada. Vamos falar, então, dos primeiros dos primeiros. Vamos separar, então? Vamos. Porque vai ficar um vídeo muito longo. O Saulo vai reclamar de editar. E aí eu não vou poder ficar explicando dos produtos e fazendo swatches como eu queria. A vida vai ser muito difícil. Então, temos esse bronzer aqui. Que ele é o bronzer da Natasha Denona. O que que eu acho? Que o bronzer... A Natasha Denona, ela tem produtos muito bons. Mas, por exemplo, o iluminador da Dylos é melhor que o iluminador da Natasha Denona. Desculpa, mas é verdade. Eu gosto mais dele. Tipo assim, sinceramente, esse bronzer, ele é bonito. Mas eu acho que tem outros bronzers mais bonitos. Mas é assim, é uma fórmula que ele tá aqui. Não é que eu desgoste. Depilar o braço deveria, mas não. Ele é um... É bonito, né? Mas não sei. Comprei ele de novo? Não. Acho que não, gente. Vamos ser sincera, né? Eu acho que ele não merece tanto assim minha atenção. Temos aqui o bronzer da Marc Jacobs. Esse bronzer eu gosto. Por quê? Assim, a embalagem, ela não é muito prática, né? Porque ela é gigante. Olha o tamanho disso. Mas, esse espelho, ele me ajuda muito em viagens. Porque, literalmente, é um dos melhores espelhos pra eu me maquiar que eu tenho. A cor do bronzer, esse aqui é o Tantastic. E aí, quando vem edição de fim de ano, eles põem esse negócio aqui, rose gold, sabe? Mas a edição normal é de cor normal. E ele é uma cor, assim, fria também. Tipo esse, ó. Eu gosto quando ele puxa, assim, pro frio. Então, ele tem um pouco de cheiro de coco. As pessoas falam que aquele iluminador... Não. Caraca, é bronzer, é bronzer, é bronzer, é bronzer. Contorno. Contorno, contorno, contorno. Que é aquele contorno da... Que é redondo, que tem cheiro de coco também. Eu tinha ele aqui, eu não sei onde ele foi parar. Deve estar na Alemanha. Que é da farmácia alemã... Que é da farmácia gringa. Caraca, hoje tá muito difícil. Porque ele é igualzinho. E eu realmente concordo. Como é o nome daquele iluminador... Daquele bronzer? Esqueci. Tudo bem. Vamos pro próximo. Temos aqui essa paleta da Too Faced. Se você segue o meu canal, você viu que teve uma época que eu fiquei literalmente viciada nessa paleta. Eu precisava usar ela em todas as maquiagens que eu fazia. 100% das maquiagens porque eu estava viciada. E essa paleta, ela é maravilhosa, realmente. Ela tem 6 cores. Duas delas eu uso como iluminador. E essa daqui, essa light highlight, ela é muito boa. Porque ela é uma cor rosada. E é super difícil de encontrar. Ela também tem um cheiro super gostoso de chocolate que realmente vale a pena. Eu nunca uso essas duas cores daqui. Muito raro eu usar. Mais como sombra, sim. Mas eu acho que essas 4 cores aqui são perfeitas. Então, ó. Eu vou fazer swatch de tudo. Porque eu acho que esse é um tipo de conteúdo que eu consumo muito. Eu gostaria de ver swatch de tudo nas vídeos das pessoas. Essas cores claras, elas não dão muito pra ver, né? Mas sempre que eu passo uma cagada e passo um negócio que ficou um blush, que ficou chinelada, eu sei que eu posso usar uma dessas duas cores aqui pra vir esfumar. Essa cor aqui, né? Essa aqui, ela é muito quente. Então, eu não consigo usar ela pra quase nada. Mas as outras cores, eu até consigo usar. Essa aqui, o Deep Contour também. Infelizmente, eu acho que é uma paleta que ela não atende negras retintas, né? Talvez nem uma negra média ela atenda. Porque, não, talvez uma negra média ela atenda assim. Porque essa cor aqui, ela não é tão clara assim. Mas ela também não é tão escura. Então, eu acho que a Too Faced, ela na verdade precisava ter cocoa e talvez uma dark cocoa pra atender as peles mais escuras. Mas pra gatinha e gatinho que tem pele média, branca, ela atende muito bem. Tem esse contorno da Make Up For Ever que eu gosto bastante também. Ele, gente, a cor fica aqui embaixo. Ah, que satanás, eu detesto. Deixa eu ver se eu consigo tirar. É horrível, clã. É muito sofrido a vida. Vou pegar meu canivetão aqui. Não, é pra cá. Puff. Porque ele tem esse dentinho aqui, né? Muito bom. Por isso que eu não gosto de ficar tirando. Porque eu sempre... A cor disso daqui é SS16. Aliás, eu vou com o boato que a Make Up For Ever vai sair do Brasil. Tô bem chateada. É, é um... Assim... Essa cor aqui, ó. Ela parece muito com essas duas aqui. Eu gosto muito dessa cor. Esse é um dos produtos da Make Up For Ever que eu realmente acho que vale a pena. É, sobre o boato da Make Up For Ever. Ai, eu vou jogar na ré. Eu vou jogar no ventilador. O que que dizem? Lá fora, na gringa, dizem que a Sephora brasileira está falida. Vamos ser sinceros, né? Do ponto de vista, sei lá, de consumidor. Claro que a Sephora vai ver esse vídeo e vai ficar muito brava. Mas, cara, a Sephora não me disse nada. E é, sinceramente, essa impressão que eu tenho. E é o que eu ouço as pessoas lá de fora falarem. E, tipo assim, as marcas gringas não estão mais vindo pro Brasil. Porque a Sephora brasileira não vende marcas gringas. Agora a Sephora tá colocando várias marcas brasileiras baratinhas ali dentro. E é isso que eles estão sobrevivendo. Não sei, se você trabalha na Sephora, você talvez possa contar pra gente. A merda está jogada no ventilador. E é por isso que algumas marcas que a gente estava ouvindo um borbulinho que vinham pro Brasil. Por exemplo, a Fenty Beauty mesmo. Cancelaram e não vieram. Então, tem algumas marcas saindo do Brasil. Uma delas, eu ouvi falar. É um boato, tá, gente? Não é essa de uma fonte super confiável, não. Nenhuma dessas informações aqui são. E eu sou Karen, a maluca. Então, não confie no que eu digo. Mas, ai, com a senha fofoca pra frente. Cheguei na Sephora e fala. É verdade que a Sephora brasileira tá falida? Eu ouvi a maior youtuber de maquiagem. Ai, que mentira. A maior youtuber de maquiagem do Brasil falar que tá. E o que você acha disso? Tá vendendo bastante de marcas caras? Eu não sei. A impressão que eu tenho é que quando eu chego nas Sephoras brasileiras, tudo tá fora de estoque, sabe? As prateleiras, elas estão vazias e... Ai, não sei. Eu tenho uma impressão meio ruim. Mas, talvez, seja só a impressão que eu tenho que eu realmente estou acostumada a comprar lá fora. Enfim, comenta aí. É, e aí, o que? No moral de tudo, a Make Up For Ever dizem que vai sair do Brasil, mas eu não tenho certeza. Enquanto isso, temos outras marcas excelentes chegando na Sephora, como a da Brutavares. Essa cor dela, que é a Taupe Chic, é apenas maravilhosa. Ela também é uma cor fria. E, pra mim, essa cor da Brutavares é uma das mais bonitas como contorno. Olha como ela fica fria. E olha como ela bate de frente com os iluminadores gringos... Br... Bronze. Repete comigo. Bronze. Com os bronzers gringos. Então, eu gosto muito dessa cor, porque o meu tom de pele funciona muito bem. Temos aqui, também, o bronzeador In The Sun, da Fenty Beauty. Então, gente, a Fenty Beauty é uma marca, assim, que... Deixar de comprar, eu não deixo, né? Mas eu sempre compro e falo... Ai, não sei se eu gostei muito ou se não gostei. Esse bronzeador é uma parada, assim, que... Não é que eu desgostei. Mas ele não saiu da minha gaveta, né? Mas não é uma parada que eu falo... Ai, queria usar um bronzeador. Qual eu vou usar? Ai, o da Fenty Beauty. Não. E eu acho que ele é um pouco quente, ó. Se vocês olharem aqui na nossa tabela de cores, ele parece mais com aquele iluminador que eu não consigo usar. Iluminador, não. Bronze. Eu conto, velho. Ai. O bronzer da... Com cor Contour, da Too Faced, que eu não consigo usar. Tá vendo? Ele é muito quente. Então, é uma cor que eu tenho um pouco de dificuldade pra usar, sim. O que mais de contorno que temos? Temos esse aqui da Nars, que é o Seaside. A Nars, ela tem um outro iluminador, que ele é mais famoso. E que vocês já viram ele aqui no meu vídeo em algum momento, em algum momento de algum vídeo. E eu acabei passando ele pra frente porque ele ficava muito demais na minha pele. Essa nova fórmula aqui deles, que é essa fórmula que tem esses Vzinhos aqui, ela é uma fórmula diferente. Primeiro que ela é uma fórmula mais dura. Então você precisa passar mais o pincel. Isso não é ruim porque você consegue construir mais camadas. Ele não é aquele produto esfarelento. Então eu sinto que eu passo uma camada e ele fica super sutil. Passo duas, três e ele vai ficando lindo, maravilhoso. Então, ó, realmente tem que trabalhar nele pra vir a cor. E se você só passar a mão rapidinho, não vem. Os iluminadores dessa fórmula, mesma coisa. Mas ele é super bonito, esfuma super bem. Fica super bem acabado na pele. Não sei se tá dando pra ver, né? Porque o meu visor dessa câmera não vira. Mas ele é esse aqui, olha. Ele é super bonito, fica super bem esfumado. É um dos produtos que eu realmente lembro de usar. Não tanto quanto deveria, deveria lembrar mais dele sim. Tem um outro contorno também, que é o do Akevin Alcoa. Que eu acho que é o campeão de levar em viagens. Porque eu acho a embalagem dele compacta, pequena, babada, objetiva. E esse daqui é a cor light. Ele tem as duas cores mais escuras. É bem claro, viu, gente? Ó, vou fazer aqui. Ele é... É, até que ele é mais pigmentado do que eu achei. Tá vendo como ele é bem mais pigmentado do que o da Nars? Mas o da Nars constrói. E esse da Kevin Alcoa é lindo também. Temos aqui também outro da Too Faced, que é o Milk Chocolate Soleil. Que é esse daqui. Ele também, ele é um bronzeador. Muito lindo, mais claro. Mas é que ele tem um cheiro de chocolate. Eu acho que ele se assemelha muito com a fórmula dessa paleta aqui. E ele é um contorno bonito, só que eu acho que ele puxa mais pra um quente. Será? É, puxa mesmo. Não falei merda dessa vez? Ó, como ele é mais quente. Ele se assemelha àquele da Fenty, ó. Igualzinho. Caramba. Então, ele é realmente um bronzeador, contorno, que eu uso num dia onde eu quero uma maquiagem mais quente. Eu tenho mais alguns produtinhos pra mostrar pra vocês. Eu acho que depois eu vou pra gaveta de blush mesmo. Vai ser um outro vídeo. Podem começar o choro. Choro é livre. Eu tenho essa paletinha aqui, que ela é da Charlotte Tilburg. Que chama Film Star. Não, Film Star Bronze Glow. Ela é uma paleta bem bonita. E ela é um iluminador e um bronzeador, né, contorno. Eu gosto muito dessa paleta, mas ela é extremamente sutil. Ela é aquele tipo de produto que você não vai conseguir fazer uma maquiagem drag com ela. Mas ela é um excelente produto pro dia a dia. Eu vou fazer o swatch do iluminador nela também. Daí já fica um spoiler pro vídeo de iluminador. Que realmente, né, tá na paleta. Eu não vou querer separar o toque, né. Esse daqui é o bronzer e o iluminador, ó. Dá pra ver que eles são super sutis mesmo. Tem essa coisa de ser muito nadinha, construível. Tem esse daqui da By Terry. A By Terry é uma marca muito rica, assim. Se você tem muito dinheiro, tem acima de 40 anos e acima de vários dígitos na conta bancária, recomendo. Do contrário, não precisa. Porque realmente é um pouco demais. E as coisas são caras demais pelo que são. A By Terry, esse daqui é o 4. Que é o beige nude. E ele tem um contorno, né. E um iluminador aqui no meio. Ele é bem tipo esse negócio da Charlotte Tilbury aí. Na verdade, eu fico usando, usando, usando quando eu quero uma parada mais sutil. Mas eu acho que o efeito dele é sutil até demais, ó. Tão os dois aqui. Parece um pouco com o efeito da Charlotte. Talvez o da By Terry seja um pouco mais esparelento e mais pigmentado. Mas tamo aí. E por último, tem essa paleta aqui da Nars. Que é uma paleta que eu não vou manter na minha gaveta. Porque eu simplesmente não consigo usar muito ela. Essa paleta Summer Lights foi uma paleta que eles lançaram há pouco tempo. Mas o que acontece? Ela é muito neutra. E eu não lembro que essa paleta existe nunca na minha vida. Seis tons. Seria um, tipo, um contorno. Um iluminador. E aqui seriam tons que você pode usar como sombra. Mas cara, essa paleta. Ela está completamente abstraída da minha mente. Eu peguei ela e falei. Nossa, parece que eu vou usar super. Usei quantas vezes. Só naquele vídeo. Então eu vou até passar ela pra alguém que vai dar amor. Realmente. Porque os tons dela são muito bonitos. Mas, assim. Eu estou falhando na missão de amor e carinho. Quando nos conhecemos. Ó. São esses tons aqui. Esse que é o bronzer. Esse é o iluminador, né? Que é muito escuro pra mim. E esse daqui seriam tons de sombra. Eu acho que ela funcionaria melhor pra uma pessoa... Ou uma negra clara. Sabe? Porque aí a pessoa poderia usar todos esses tons na pele, talvez. Não sei. Eu acho que ela não... Não ficou incrível numa pele muito clara. Sabe? Sinceramente. Eu vi meninas mais escuras do que eu. Bem mais escuras usando. Negras... Negras médias ali. Não retintas. Porque eu acho que essa paleta não vai funcionar num retinto. Mas uma negra média. Não usando essas duas cores aqui, é claro, como contorno. Mas como iluminador. E pode, tipo, pra dar um glow mesmo. E eu achei que ficaram mais bonitas do que na minha pele. Mas é isso. Fazendo aqui uma... Não vai dar cinco melhores e cinco piores, né? Mas vamos ali um top três melhores e três piores. Três piores eu vou colocar lá essa paleta aqui da Nars. Porque eu não uso. Também vou colocar... Eu vou colocar o pó da Natasha Denona. Porque eu acho que é muito caro pro que é. E hoje a gente tem no mercado nacional. 700 outras opções de produto que... Seriam mais legais ou iguais. E eu achei caro pelo que é. Não compraria de novo. Quem já comprou, a gente não joga fora, pelo amor de Deus. Mas assim, não é um produto que eu compraria novamente. E eu vou botar também aqui o contorno da Too Faced. Que é o Milk Chocolate por causa do tom dele. Que eu acho um pouco avermelhado pra mim. No top três, eu vou colocar a paleta com... Com o contorno da Too Faced. Essa paleta é um lindo. Eu amo essa paleta. Vou colocar o bronzeador, né? Tantastic do Marc Jacobs. Porque eu acho ele sensacional. Eu gostaria muito que ele estivesse uma versão compacta dele. Porque eu acho essa muito grande. E eu vou colocar também... O... O Brutavares. Miga, o que aconteceu aqui? Tudo bom? Ih, Bruna. Deixa eu ver. Desencaixou aqui. Ih. Encaixei de novo. Desencaixou. E eu vou colocar também, apesar da embalagem estar caindo aos pedaços. Explica isso, Bruna Tavares. Eu vou colocar o Taupe Chic da marca dela. Porque eu acho excelente. Eu acho que ela não desperdiçou... Ela não precisou fazer um negócio desse tamanho, sabe? Ela fez um negócio compacto. Que cabe na minha necessaire. E que o tom é ótimo. E que a fórmula é ótima. Enfim. Estamos aí. Vídeo de pós-bronzeador. Bronzeadores e contornos. Eu não uso muito bronzeador, né? Mas estamos aí. E agora a gente vai passar pro vídeo dos blushes. Que vai ser um vídeo super maior. Já vou gravar ele aqui hoje. Nesse mesmo bate canal, bate horário, bate não sei o que. E é isso. A gente se vê por aqui. Depois. Beijo. E até já. E aí